...quente, né? A temperatura na casa dos 31, 32 graus. Força a barra ali, camisa número 9 ali. Santana, naquele grande time do São Paulo, jogando no Grêmio, enfim. Mas a franqueza dele como... ...está entre os classificados para disputar o acesso à primeira divisão. ...a recuperada pelo Grêmio, lançamento para frente, marca no peito, com o estilo, coloca no chão e sai jogando. São o time do Grêmio, quase que vacila ali o João Paulo. Até anunciaram que iriam fechar as portas mais cedo para liberar o pessoal e para eles mesmos virem acompanhar a partida aqui no estádio. Quem não matou o trabalho veio com o chefe junto, Marcelo Rodrigues. Os pontos tiveram características semelhantes quando jogavam o futebol, né? O Silas chegou mais longe, era um pouco mais habilidoso, mas o Fernando Diniz fez... João Paulo está jogando. Campeonato Pandé e Bragantino, domingo também, 7h20. O líder Santos recebe o Ituano. Jogos ao vivo. E lembrando que após esses dois jogos tem o troca de passes. Você sabe o troca de passes. Henrique. Cumprida. Vai chegando o Votorati. Henrique. Vai ser o João Paulo. Descarregou o bolo no ataque. Vai tentando partir em velocidade ali o Francis. Acho muito difícil que isso aconteça. Estamos quase com... Marco Aurélio mata no peito. Ainda o Adilson vem na corrida. Tenta o lançamento cumprido. A bola vai chegando. Faz a proteção. João Paulo evita a saída. O empurrão do jogador do Grêmio. Foi em cima ali o Paulo. E vai o Maílson para a cobrança. A bola vem direto ali para a Grandiara. Afastou o João Paulo. Inicial o ataque. Matou no peito o Jonas. A Grandiara Alex saiu por baixo. Saiu no tempo certo o goleiro Alex. Pela direita a Francis. João Paulo, capitão do Votorati. Ferdinando com um bote por baixo de bico. Ele está com os pés no chão, né? Ele está sem base. Então, às vezes ele realmente se machuca. Mas nessa ele teve... Para não ficar prejudicado também no Campeonato Gaúcho. João Paulo. O Fábio Santos. Foi o Adilson que fez a abertura para o Fábio Santos. Ele descolou o cruzamento para a Grandiara. João Paulo cortou. E Adilson na sobra trouxe para o pé esquerdo. Rodrigo está colocando a mão na coxa ali. Não sei se ele está sentindo alguma coisa. O zagueiro do Grêmio. Todo instante ele passa a mão ali na perna esquerda. João Paulo. É habilidoso o zagueiro. João Paulo. Anderson Santos. Chegou o Mário Fernandes. Estamos a 10 minutos do fim pelo tempo normal. E aí vamos aguardar o acréscimo do ar. De optar em fazer o passe ou finalizar. Olha o Michuê. Tentou limpar o lance. Bateu em cima da zaga. A bola saiu. Conseguiu um escanteio aí o Michuê. Bateu em cima do João Paulo.